Eu não aguento a caída, amarrei ele no banco de arueira Ficou o cheiro da casa da capigueira, no meu chapéu da perfeira e no divar Ficou o cheiro da casa da capigueira, no meu chapéu da perfeira Ficou o cheiro da casa da capigueira, no meu chapéu da perfeira e no divar Ficou muito a gol two andou Chama O Vaqueire Chica outra estrada ao Jaquim menino, a vingada do Joaquim Hotel Diretamento aqui no canal Daume Pereira, os césarão nos assistindo Chama O Vaqueire Show pai, é nois Show, diretamente do canal Pereira Vaqueiro vai testando Assim tu me pisa, Vaqueiro Assim tu me pisa, Vaqueiro Vai doido Ei, menino Olha, Vaqueiro Com caixa Com caixa Contou, que o Vaqueiro vai testar Chama Muito bem O Vaqueiro vai testar Deixa eu passar aí, vai testar O rabão da tua régua E caixa O Vaqueiro vai testar O Vaqueiro duro Aí sim Chama O Vaqueiro vai de matelado Não quer me pisar aqui Assim tu me mata É isso aí, menino É a décima Cavalgada aqui da Família Joaquim Calixto Em homenagem ao Vaqueiro Joaquim Calixto Grande Vaqueiro Oi, Vaqueiro Cuida Tá trabalhando Vai que se inscreve no canal Show de bola Conhece os brincos de bela Cantando para o Zagueiro Aqui com a almohadeira Meu amigo e companheiro Ao lado dos poetas Que vai vir no atuadeiro Cantando nessa terra amada Nessa décima caralgada Nessa festa de Vaqueiro Amigo da almohadeira Com o Zagueiro sem calcanada Tá fazendo a cobertura Tessa décima caralgada Faço um verso de primeira Que toda mulher vaqueira Por Deus é abençoada Ei, 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 ei E essa Zaqueira é topada E pisando nesse chão Nas terras de Pococó Vim mostrar o meu rojão No repente improvisado Vim da conta do recado E honrar a tradição E eu já que se eu não erro não E eu peço aqui que nós poxa Se nós pega um boi bravo E a carne que nós desossa Peça aí pra meus parceiros E o grito do Zagueiro Pra galera da carroça E eu digo que a galera da carroça Nesse momento bonito Lembra o vaque carista Que foi da água deste amido Digo da maneira só Digo da maneira só Que eu deixei de modo com a paz No cor de Joaquim Filho Joaquim Filho Traz o brilho E sei que a pancada é correta Sempre lembra do seu pai Seguindo a mesma meta É o homem de garantia É o homem de garantia É o ladinho da família Para os filhos e as netas Sua rima é correta E Deus tem mostro seu brilho Seis poeta, apoiador Que canta e não sai do brilho E nesse verso que eu faço Também aqui mando um abraço Para o vaque carista, filho Ei, ei, ei A turma que posta o brilho E a turma do suado Em homenagem a seu pai Seu amor E seus filhos a jornada Quero ver de Joaquim Galito Esse é o vento bonito Nessa décima calavada E a festa é organizada E é feita para os vaqueiros Em nome da família Calisto Um povo os quintaleiro Que representa a cultura E a nossa literatura Desse sertão brasileiro Não vou me perder Meu roteiro E ver as coisas como é Eu vou chamar os poetas Não passar mal pelos pés E eu fiz um dia bonito E eu quero escutar o grito De quem gosta de mulher E assim eu sigo de pé Tudo de uma maneira só Deixe em graça e guardado Na maneira e não se põe A jaqueira vem presente E garante tem a melhor Eu repito e sai mocinho E agora peço um grito De quem quer dançar E agora peço um grito E agora peço um grito Canto que não tem morte Já que o filho me perdiu E agora peço um grito Jote de paixote Como a galera Pediu Lembra o Jote Caliça Que essa prima se tira Digo com dedicação Que hoje só resta na golação Para sua família E seu tio Ei, ei Ei, ei Ai, Jesus Eu peço o brilho E digo De coração Ao lado de Joaquim Filho Homem de dedicação E nasce Uma rima pura Quem não mostra De cultura Não sabe o que é certão Ei, ei Ei, ei Essa aqui tem coração E é louco e apaixonado Pra fazer esse evento Trabalhando retobrado Ei, ei Oi, vamos continuar Cantando Veste e repente Hoje aqui em motocola Essa tarde bem ardente Eu vou ter meu próximo Entra ali A perambula Na rua A casa Conhece Mais forte Que é sua Eu vou ter meu cara Apenas Uma mala Das pequenas Uma roupa De sorriso Segunda lei Que não fala Se babacol Se separa O homem Só é raiz É nóis Tão agora Tão agora Joaquim Galenjo Chupa Pera Tão primeiro meu irmão Lins mal Pereira Tão agora Tão agora Eu vou ter Mais todo esforço Tão eu vivo Feliz a nave Tão agora Tão agora Tão agora Joaquim Galenjo Tão agora Tão agora Muito bem galera aí ó, mostrando pra vocês aqui Uma alegria estar hoje aqui fazendo parte dessa décima cavalgada em homenagem ao saudoso Joaquim Calisto De parabéns toda a família calista, família barata, cavalgada em homenagem ao saudoso Joaquim Calisto Então vou cantar aqui uma toalha aqui enquanto a garganta ainda tá mais ou menos Vou dizer mais ou menos assim O prefeito de Itaí, Beraldo Barbosa Repedi uma toalha que fale em vaqueiro Lembrei primeiro dos vaqueiros fãs Que possuiu caralhos bons e tinha os belingês A ontem em buzeiro e bolando a rasteira Chique, chique, alastrado, gruta em cachoeira Ele amava a chuteira, perelimbão Ele amava a chuteira, perelimbão Rezava a oração de Ataiamaninga No lugar de um copo d'água de uma rua pinga E entrava na catia sem disposição E o grande vaquitalista que honrou a profissão Dez anos de cavalgada Já se tornou tradição Completa sem falta nada Por Deus seja abençoada Essa festa do jibão Aleluia Esvágui foi padrão Quebra o meu jantar na testa Esvágui filho ficou E a cultura dizibesta Ele foi pra eternidade Pra todo deixou saudade Mas o filho faz a festa Essa é uma belíssima festa Que é feita para os vaqueiros Essa carroça de burro Eu adoro mandar carroça E o maio da lua Eu saio assim e agora peço um mentinho A turma de Botocó Pois lá de vida eu não vou só E vou seguindo a mesma filha Eu cheguei em Botocó Perando essa luz que não cria Vou cantando dia a noite Eu cheguei logo de noite Para abraçar sua família Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu canto com alegria E Deus está nos meus caminhos A turma postulão, todas as famílias continuam E as grandes seus alunos, nessa terra ainda afunda Veia junto a nossa vida Com Deus eu não estou sozinho, que sempre não estou só Ao lado digo aqui em caliço ou fijo, com ele arroço o nó Eu canto o resto bonito, que eu saí nas em granito Pra cantar em modotó Ei, 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 a poeira levantou Hoje aqui no infinito, saímos do interior Daquele vajão bonito Cantando linda estuada Pra todo sertanejada E também o aqui em caliço Eu vou cantar de repente Vai devagarzinho, vamos seguir agora se arrumando, vai devagarzinho que é o final, fora vaqueirama, vai passando Tu coisizinho, vaqueirama, se arruma aí na pivita, se arruma aí na pivita Se arruma vaqueirama, ê festa bonita, bora vaqueirama, colabora aí meu irmão Segura aí, vai, segura aí, vai, segura aí, vai, segura aí, vai Deixa a carroça desmorrer pela terra da orelha, segura aí, vai lá mais não Aí, bora arrumar o negócio, prenda outra carroça aí, ó, pra esse carro do lado aqui, ó, das carroças Bapinho vai ficar bonita Show de bola, vamos embora, vaqueirama, a Cunha, segura aí, vai, por aí, vai Em cima da praça não, vaqueirama E aí, vai, vai, por aí, vai, banho amanhã Tem emulado em caminito, com essa galera topada, em vocês eu acredito Não prometi pra saltar e peço um grito pra saltar O grande Joaquim Calixto Ei, o grande Joaquim Calixto Um vaqueiro do sertão Que pegou boi madingueiro nesse bonito sertão E hoje é homenageado com os zagueiros lutados Nesse belo de Sião Nesse pedaço de Sião Eu vou mostrar meu talento Tem Cláudio e tem os amigos E agora passa correndo Nesse momento bonito E ao menos nós vai ficar lixo Vamos com o baque de avento Ei, ei Lotado Também arquibancada Porque já se acabou o sol Final de semana tem futebol E também tem cavalgada Completo sem falta nada Hoje nós arrochamos Completando esses poeta Boto força no gogó No sertão que não se enzola Cavalgada e jogo de bola No sertão de Bodocó Digo da maneira só E meu repete nunca bate Tem muita mulher bonita Caraca não tem calce De frente eu já tô olhando Tem sanzular sem asfalte E hoje eu digo que tem talento Tem um barque de eloense Que conflui a cavalgada Eieee Eieee Tá tão linda essa estada E é com muita alegria Ao lado desses poeta Que no verso canta e cria Eu saí lá de granito Pra cantar mais rock e calisto Da chuva de poesia Eieee E aí Em forma de poesia Eu faço o verso primeiro Na terra de Bodocó Pra toda classe vagueira Neste verso que eu falo Neste verso que eu falo E o canal já me mudava Neste canal a primeira Cantei para a classe vaqueira O apoio e a rima Com a turma do apoio Com Deus mandando de rima Vai o verso da minha abuela Que cavalo, mulher e sela Só presta como em cima Muito riso na rima Com a maior dedicação Falando em mulher bonita Que hoje me tira do chão Improvisado Representando a mulher E defendendo o Estado E cantando para os zagueiros Nesse lindo Nesse lindo resultado Hoje aqui em Bobocó Eu odeio meu recado Sou poeta nordestino E tô com o irmão do lado Se é pra falar em mulher Eu não vou ficar calado No verso eu passo uma luva Que se mulher fosse chuva O meu quarto era desfeiado Não vou ficar calado Ei 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 Ei